Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita muito tradicional americana, que é uma salada de repolho chamada coleslaw. Eu adoro! Eles servem com carnes, carne de porco, carne de boi, mas eu gosto com tudo. É muito gostosa e é super fácil de fazer. Querem aprender? Eu vou usar meia cebola branca, que é uma cebola mais suave. A receita original não vai cebola. Eu gosto muito de colocar, então eu coloco metade de uma cebola, tá? Meio repolho verde. Se você conseguir colocar um quarto do verde e um quarto do roxo, vai ficar muito bonita, porque o roxo dá uma cor interessante na salada, tá? Mas eu vou usar meio repolho verde, eu já comprei o repolho limpo. Uma cenoura e agora os temperos para o molho. é muito simples também. Você vai usar quatro colheres de sopa de maionese, duas colheres de açúcar, eu vou usar adoçante eritritol, mas pode colocar açúcar, duas colheres de vinagre de maçã, mas você pode usar o vinagre de álcool branco, tá? Super vai também com a receita. Inclusive, algumas receitas usam vinagre branco. Eu gosto do de maçã, eu vou usar. Uma colher de sopa de mostarda amarela. E aí, o sal e a pimenta do reino, você usa à vontade. Eu coloco no finalzinho. Eu coloco um pouquinho de lemon pepper e o sal eu vou colocando a gosto no final e provando. Vamos começar? Eu vou começar passando a cenoura num ralador grosso. Depois da cenoura, eu vou colocar a cebola. Lembrando-se que a cebola não faz parte da receita original. Eu coloco porque eu gosto. Ela vai crua, fica forte. Depois eu tiro o talo mais grosso do repolho, porque ele é muito duro. Coloco a lâmina de mandolim e passo o repolho todo no mandolim. Se você não tiver essa ferramenta, você pode fazer na faca, que dá na mesma e não é difícil. É só cortar fininho. Coloca tudo num bowl maior. Mistura esses legumes. E agora a gente vai começar a fazer o molho. Eu vou pegar quatro colheres bem cheias de maionese. Esse molho é tão gostoso que você pode até fazer a receita dobrada. Vai ficar mais suculenta a sua salada. Uma colher pequena de chá de mostarda amarela. Duas colheres de sopa de vinagre de maçã. Você pode usar o vinagre branco também. Eu gosto de maçã, acho bem saboroso. Duas colheres de açúcar ou adoçante. Eu estou usando o eritritol. Mexe bem. Experimenta. Eu vou colocar aqui um pouquinho de lemon pepper. E não vou colocar sal, porque eu não senti falta. Joga isso em cima dos seus legumes. Mistura bem. E aí, você pode deixar na geladeira por uma, duas horinhas antes de servir. Que eles vão dar uma amolecida no molho e vão absorver um pouquinho esse molho. Fica muito gostoso. Não se esqueça, se você gostar, você pode fazer a receita dobrada do molho. Para mim, vale a pena. E essa é a receita do Cold's Law. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Até a próxima!